Fala galerinha do Tchadrez, tudo beleza? Olha aí, demos sequência, o Magnus Carlsen venceu o Wesley So na chave dos perdedores aqui do Tchassable Masters 2023, mas ele ainda pode sonhar com o título aqui do torneio, ele pode ainda vencer o torneio e se ele vencer a chave dos perdedores, ele vai pra final contra o vencedor dos vencedores, né? Então vamos ver aqui, Magnus Carlsen contra Levon Aroniana, enquanto isso a gente teve lá Caruana contra Ricardo Nakamura na chave dos vencedores e o Nakamura perdeu, ou seja, quem vai jogar aí a próxima etapa é a final, então quem passar aqui entre Magnus Carlsen e Aroniana vai jogar a final dos perdedores contra o Nakamura e aí quem ganhar pode ir pra final, né? Contra o Caruana, tá? Ah, então a situação é essa aí, vamos dar uma olhada aí, antes se você quer melhorar no xadrez, dá uma olhada aqui no combo de todos os cursos do grande mestre André Diamante, é o combo total, todos os cursos que ele já gravou em videoaulas pra você melhorar no xadrez, seja abertura, tática, meio jogo, finais, cálculo, estratégia, tudo, né? Que com acesso vitalício aí pra você dar uma checada aqui na descrição do vídeo, tá bom? Magnus Carlsen tem aqui as peças brancas na primeira partida contra o Aroniana, o Leão Armênio que joga pelos Estados Unidos e ele abre aqui com a abertura inglesa, leva o Aroniana, responde com o cavalinho F6 e depois aqui do desenvolvimento do cavalo E5 e os cavalos saem pra jogar a variante dos 4 cavalos aqui da abertura inglesa. Magnus Carlsen segue com D4 galera, olha aí né, o lance aqui não é o lance mais popular de todos, mas jogado aqui é G3, em segundo E3 e em terceiro D4, vamos ver então, o Aroniana aqui segue com o avanço do peão E4 atacando o cavalo, Magnus Carlsen volta o cavalo pra D2 e aqui parece que esse lance é bom, mas na verdade não é o E3 aqui, aquele tipo de gambito que dificulta depois o desenvolvimento, mas na verdade não é tão grave assim, uma possível variante poderia seguir dessa maneira e apesar de existir uma pressão aqui no peão, é muito fácil de, você pode devolver inclusive aqui esse materialzinho e sair jogando com desenvolvimento que não tem problema nenhum aqui pras brancas, tá? Ou se não quiser, dá pra ir seguindo aqui de outras formas, as brancas sempre ficam ok, tá? Então o E3 aqui não é um lance promissor da posição, a partida seguiu com o melhor lance aqui pelo Aronian, Bispo B4 desenvolvendo peça, preparando pra rocar, Magnus Carlsen joga com E3 e depois de Bispo toma, peão toma, a gente tem aqui o Roque e agora o peão aqui das negras está seguro, né? Muito bem, aqui tudo igual e o Magnus Carlsen vai pro melhor lance da posição, acho que ele andou estudando aqui essa posição, porque não é fácil encontrar o próximo lance aqui, o Magnus Carlsen vai pro melhor lance da posição aqui, o Gropiano, por incrível que pareça, G4 galera, o melhor lance aqui da posição, já tentando desviar o defensor do peão central, que loucura hein? G4 jogado pelo Carlsen, D6 foi jogado, G5 tira o cavalo daí e caiu, agora o peão aqui G4, o que que é isso? Mas calma, tudo tem um preço, agora o rei do Carlsen tá exposto, olha a loucura que vai ser isso aqui, F5 foi jogado, peão toma, ampaçã, cavalo toma, cavalo volta aqui pra G3 e aqui nós temos a dama em E8, já começa a existir uma pressão aqui com o rei no centro e o Carlsen joga um lance F3 aqui, é espetacular né, dando a casa de F2 pro rei, mas aqui parece até piada né, que o Magnus Carlsen tá jogando isso contra o Aronian, contra o jogador do calibre aqui de Levon Aronian né, jogando aqui uma loucura como essa é, a partida seguiu aqui com o B6 e agora o Carlsen segue com o torre G1 galera, cê tá de sacanagem né, e é um lance bom aqui da posição, cê só pode tá de brincadeira se você faz isso daqui, o professor da escola fala, ih esse garoto aí não tem futuro não, mas tudo bem, deixa ele, ele deve tá se divertindo né então, caramba, torre G1 foi jogado aqui, cavalo A5 jogado agora pressionando, o peão central começa a existir todo tipo de tema aqui agora é, dama A4 é o gambito, o gambito big, é, gambito leitão né, mas aqui não, agora bispo A6 aqui vai poder existir E4 foi jogado pelo Magnus Carlsen, rei H8 e agora bispo D3, o Carlsen segue desenvolvendo aqui as peças cavalo H5 foi jogado pelo Aronian, Magnus Carlsen segue com dama em E2 e depois de cavalo F4, sim, esse cavalo é chamado cavalo do Kasparov é bom eliminar esse monstro aí né, bispo por F4, torre por F4 e o Carlsen segue com dama em E3 que loucura, olha esse centro de peões aqui do Carlsen, que maravilha não, a torre agora tá atacada, ela volta e o Carlsen segue com C5 é, peão toma, peão toma, dama em E5, agora atacando aqui o peão de C3, cavalo em E2 traz a proteção o Magnus Carlsen tá oferecendo o peão de H2, mas esse peão não pode ser capturado, porque o Magnus Carlsen simplesmente pode seguir aqui com o peão toma por exemplo, e depois Grand Rock, seria uma loucura né, com todo tipo de ataque chegando aqui no futuro né, uma confusão total a partida seguiu com dama por C5, o Aronian propõe a troca de damas, o Magnus Carlsen aceita e agora sim, trocou as damas né, tá lascado ah, mas tá igualdade, 5 peões, não sei o que, não interessa, é a posição que o Carlsen gosta né, ele pode jogar mais 200 lances aqui agora que ele não vai cometer a mínima imprecisão né, vamos ver aqui, rei F2 foi jogado, bispo E6 agora jogado pelo Aronian e o Magnus Carlsen segue com torre G5, o único lance aqui das brancas, é, o melhor lance da posição com certeza e aqui torre de A em D8 foi jogado agora pelo Aronian, trazendo pressão aqui pra cima do bispo né ô Rafa, não era um bom lance aqui avançar, porque aí eu penduro o cavalo, mas tô atacando duas peças é que aqui você pode jogar bispo C2, pode até tomar também né, tomar aqui, mas você pode jogar um bispo C2 também que tá de bom tamanho, continua mantendo as ameaças aí na posição né, por exemplo, cavalo volta pra B7, torre B1 e por aí vai seria possível jogar dessa forma, torre de A em D8, seguiu o Aronian, bispo B5 mantém o bispo em segurança e o Aronian vai pra uma ideia interessante, ele faz o lance A6 de olho nessa pressão aqui ele vai entregar esse peão pra poder ter uma pressão aqui na coluna A, vamos ver que legal, Aronian galera, Aronian é garbo e é legal a partida seguiu com o bispo por A6, agora torre A8 atacando o bispo, o bispo volta pra D3 e aqui cavalo B3 ohohoho, o que que é isso né, atacando aqui a torre e a torre é defensora do peão e o peão tá cravado, bora lá torre de 1 jogado aqui pelo Carlsen, torre por A2 agora pelo Aronian, tudo igual a questão material hein, Aronian joga muito re3 jogado agora pelo Magnus Carlsen, ele vai acertando todos os lances, H6 foi jogado, torre 5 atacando o bispo o bispo volta pra F7, torre F5, mantém o bispo cravado, cavalo em A5, torre por C5, toma o peão e aqui C6 mantém o peão protegido, H4 pelo Magnus Carlsen, torre em A3, temos agora cavalo D4 jogado pelo Carlsen e aqui o Aronian faz esse, ó, já tá caindo o tempo do Aronian né, já tá caindo aqui, ele errou aqui ó onde é que ele errou aqui ó, faz tempo já né, aqui bispo G8, é, já começa a ficar difícil de achar lance aqui ele vai fazendo uma imprecisãozinha atrás da outra aqui o Aronian e o Carlsen vai ficando bom né e tá caindo o tempo aqui agora do Aronian, e depois desse H4 o Aronian joga esse lance torre A3 o Carlsen joga esse lance torre, é, cavalo D4 e olha que interessante a posição agora o Aronian mesmo com o tempo caindo vai pra essa ciladinha aqui ó, faz esse lance cavalo C4 que parece que pendurou né, parece que pendurou só que não né, se o Magnus Carlsen tivesse capturado aqui o cavalo as pretas igualam a partida com torre por C3 e agora o bispo tá caindo e não dá pra cobrir de bispo se não cai a torre, legal né então aqui poderia seguir dessa maneira com chances aqui para os dois lados com certeza então mesmo com o tempo caindo o Aronian tenta a sua ciladinha mas o Carlsen não cai nessa não e ele vai pro melhor lance, torre toma, bispo toma, bispo toma e agora a torre por C3 cheque vai recuperar a peça vai nada, bispo volta e a gente tem então essa condição de duas peças contra a torre Aronian vai pra cima e agora coloca a pressão agora na coluna D Magnus Carlsen joga com cavalo E2 atacando a torre, tá todo mundo protegendo o bispo a torre vem pra A3, cavalo F4, cavalo continua protegendo aqui o bispo a partida seguiu com C5, agora a torre C1, o que que é isso Magnus Carlsen? soltou a defesa aqui do bispo, vai levar um G5, G5 jogado pelo Aronian, peão toma, peão toma e agora, cavalo atacado, se o cavalo sai daí, tá caindo o bispo com cheque, calma não é bem assim, o cavalo sai bloqueando aqui a coluna D a partida seguiu com torre C8, protegendo o peão e agora o Carlsen joga cavalo C3 olha a manobra que o Carlsen vai fazer agora, olha a visão dele esse lance aqui exclama duas, o Carlsen, ele vai pra seguinte ideia galera se ele colocar o cavalo em C4, ele bloqueia o peão passado com a melhor peça que bloqueia peões passados, que é o cavalo por que que o cavalo é a melhor peça pra bloquear peão passado? porque ele pula por cima das peças, ele continua atuando então, e aqui ele vai fazer uma fortaleza e liberar a torre pra poder jogar, é o Carlsen então o cavalo C3 é um lance gigantesco, a partida seguiu aqui com o rei G7, cavalo B1, além de tudo ganha um tempo, a torre vai pra A2, cavalo D2 e depois de ref6, cavalo C4, percebam que o Carlsen fez 4 lances seguidos aqui de cavalo sem pressa nenhuma, ele entendeu que essa formação dele aqui é suficiente pra parar o peão e pra ter uma boa cooperação aqui e poder usar a torre torre B8, torre H1 foi jogado, rei G7 impedindo a entrada agora aqui da torre e o Magnus Carlsen segue com E5, soltando o braço aqui, soltando o braço a partida seguiu com torre H8, combatendo, torre G1, pressiona o peão torre H5 defende, cavalo D6 chegou a partida seguiu com torre A3, rei E4 sai da cravada torre H4, cheque, torre cobre aqui em G4, rei F8, bispo vem pra casa C4 Magnus Carlsen segue avançando torre toma, peão toma, e agora a torre aqui em G3 atacou o peão, rei F5 protege a torre vem pra E3 e agora se tomar o peão, cai peão e então agora simplesmente rei F6 melhorando a posição do rei torre F3, cheque, agora o Carlsen deixou essa casa aqui guardadinha pro cavalo e depois de rei F4, Magnus Carlsen segue com E6, meus amigos que técnica do Carlsen, hein? que técnica impressionante o melhor jogador de finais da história, hein? sem sombra de dúvidas, né? e depois de E6, meus amigos Aronian abandona aqui a partida bonita a finalização, né? abandonou porque não dá mais, pessoal torre por bispo tá vindo E7 no limite e aqui o rei tem que tentar evitar a promoção do peão e aqui você escolhe se você quer pegar a torre primeiro e ganhar depois ou se você quer ganhar direto aqui também pode jogar com o cavalo G7, né? vamos fazer esse aqui que é instrutivo rei D7 toma essa torre vai jogar a rei F7, vai promover o peão sem pressa de nada, né? então a gente tem aqui essa belíssima vitória do Magnus Carlsen contra o Aronian e aqui é o seguinte, pessoal essa foi a primeira partida vamos ver a segunda partida agora do Magnus Carlsen contra o Levon Aronian se o Magnus Carlsen empatar ou vencer ele passa pra final dos perdedores e se vencer a final dos perdedores pode jogar a final total, né? então vamos dar uma olhada leva o Aronian o Arleon Aronian tem as peças brancas e abre aqui com o peão do rei Magnus Carlsen vai jogar Carocan olha aí jogadores de caroca olha aí Molina C4, D5 atacando aí o centro peão toma, peão toma D4 e a gente caiu aqui numa abertura de peão dama, né? cavalo em F6 foi jogado cavalo C3 e agora cavalo aqui em C6 cavalo F3 e os quatro cavalos aí são desenvolvidos é a pá 9, né? que chama, na verdade continua sendo Carocan isso daqui, né? peão dama não a pá, vai antipa 9, se eu não me engano A6 foi jogado bispo G5 bispo E6 a turma sabe tudo de abertura, né? bispo E6 é mais um lance daquele que o professor ele já põe a mão na cabeça você vai deixa, deixa, né? deixa quieto, né? tudo bem depois deixa passar o torneio e o converso com ele, né? é, que que é isso? show me the book que eu não posso jogar bispo E6 aqui o Magnus Carlsen jogou é, e é um ótimo lance é um ótimo lance trazendo mais uma proteção no centro uma vez que o cavalo aqui não tá podendo contribuir, né? é, torre C1 foi jogado G6 então agora é o seguinte resolvendo o problema do bispo aqui o bispo vai desenvolver em fianchetto excelente né? tudo tem que ter uma essa história tem que ser bem contada, né? então é aqui o que o caos tá fazendo vamos lá bispo E2 bispo G7 C5 e agora cavalo vem pra casa de E4 centraliza bem o cavalo ataca aqui o bispo também bispo F4 e agora todo mundo coloca o rei em segurança e o Carlsen segue tirando o bispo daqui esse bispo não ia ficar aí pra sempre com certeza aqui cavalo A4 foi jogado pelo Aronian olha o rolo agora bispo por F3 bispo por F3 e aqui bispo por D4 falando passa esse peão pra cá mas nem tudo são flores Aronian Aronian é pesado aqui ó cavalo vem pra B6 a torre vem agora aqui pra A7 a única casa, né? notem aqui o bispo não permitindo o cavalo aqui a torre se esconde do jeito que pode e aqui B4 pelo Aronian galera ele foi pra um gambito daqueles o Aronian, né? e agora o cavalo aqui fica defendendo o bispo se sair o bispo daí tá caindo o peão central a pressão no peão central é forte a posição aqui incômoda pro Carlsen vamos ver como ele vai jogar E5, o melhor lance o bispo vem pra bispo por cavalo e depois de peão toma bispo H6 atacando a torre aí do Carlsen e o Magnus Carlsen vai pro melhor lance da posição o cara é o monstro nada passa, né? nada passa porque aqui é o seguinte torre 8x3 o jogo vai embora com chances pros dois lados Magnus Carlsen teria um peão a mais mas peões dobrados estrutura aqui cheia das vulnerabilidades as brancas com o cavalo bem avançado por isso o Magnus Carlsen faz o melhor lance da posição e não vai pra ideia ele vai pra esse lance aqui olha que legal, né? a história toda é a seguinte, galera esse cavalo aqui pode ficar muito forte aí no futuro, né? vamos ver que legal cavalo por B4 jogado esse aqui é espetáculo bispo toma rei toma rei toma e a partida seguiu aqui com o rei H1 saindo aqui dessa diagonal Magnus Carlsen segue com o rei G7 depois de F3 o cavalo vem pra casa de D3 atacando a torre torre veio pra C2 e agora bispo toma aqui em C5 o cavalo tá atacado por todo mundo a partida seguiu com F por E4 e agora o cavalo também fica aqui né? sob ameaça então o que que tá acontecendo aqui, né? vamos tentar entender mas muito provavelmente aqui ó se bispo toma cavalo a dama continua defendendo mas tá vindo torre D2 e o cavalo não pode sair e nenhuma peça consegue ajudar e a gente teria aqui uma posição ainda com igualdade, né? então muito legal aqui essa posição aqui que o Leon Armênio tá aprontando, né? não dá pra tomar aqui o cavalo Magnus Carlsen vai pra essa ideia de cavalo F2 check e aqui, claro você não pode tomar com essa torre se não tá caindo a dama mas pode tomar com essa a partida segue com torre de C em F2 Carlsen toma a dama desviando a defesa aqui dessa outra torre mas o Aranian segue com o melhor lance aqui torre por F7 check que que é isso? se rei H6 torre toma aqui as brancas estão ganhas por isso o rei G8 única o rei tem que ficar fazendo contato aqui na torre e aqui torre F8 check jogado pela Aranian bispo toma a torre e agora a torre toma a dama que loucura e o cavalo foi salvo, né? que que é isso, galera? que sequência de tirar o fôlego aqui desses caras jogando, né? agora o Carlsen tem um peão a mais é isso? 2-4-5 contra 2-4 é como é que joga o Carlsen com um peão a mais aqui? vai levar 200 lances, né? vamos ver bispo C5 aqui torre D8 com check rei G7 torre D7 com check o rei sai e aqui cavalo C8 mas o Carlsen está melhor no tempo, hein? torre A8 ataca o cavalo torre C7 e aqui B6 protege o bispo temos G3 jogado aqui A5 e A4 jogado pelo Aranian joga demais o Leão Armênio, né? bonito ver ele aqui as partidas do Carlsen contra o Armênio, né? são partidas realmente maravilhosas e aqui os computadores colocam essa posição como igualdade, né? porque as pretas não tem muito como progredir mas é aquela história entre o que o computador está falando e a realidade ali no tabuleiro, né? tem uma grande diferença ainda mais com o relógio fazendo tic-tac a partida seguiu com torre B8 rei G2 e agora bispo B4 dando mobilidade para o peão a partida segue com cavalo A7 impedindo o avanço para B5 mas agora a torre ganha respiro torre D8 H4 dispara o peão torre D2 cheque o rei fica escondido lá em H3 numa casa clara e agora a torre aqui em D3 jogado Magnus Carlsen encontra um alvo interessante aqui na posição que é o peão aqui de G3 o Aronian tem que fazer alguma coisa segue com torre C1 impedindo agora o ataque aqui do bispo o bispo C5 tenta chegar de outra maneira o Aronian segue com cavalo C6 torre E3 vai sobrecarregando a posição aqui o Magnus Carlsen é isso que ele faz torre C4 foi jogado protegendo o peão mas agora rei G7 rei G7 é demais né aqui ele foi para essa cilada que rei G7 é um lance safado é um lance sem vergonha do Magnus Carlsen aqui esse lance rei G7 sem vergonha porque agora é o seguinte ele está querendo aqui que o Aronian cometa um erro com o tempo caindo aqui foi para esse lance safado mas aqui o Aronian tinha a possibilidade de jogar cavalo por A5 esse lance sim desviando a defesa aqui do bispo e pode dar as mãos aqui se bem que com o relógio caindo tudo pode acontecer ainda né mas aqui as brancas tem a igualdade o Aronian captura o peão errado segue com o cavalo E5 e ele vai abandonar no próximo lance bispo D6 meus amigos e não tem defesa ou vai cair o cavalo ou vai cair a torre como assim? pois é Magnus Carlsen por isso o rei G7 o lance safadão né e nessa posição o Aronian abandona aqui a partida pessoal abandonou porque não dá mais não dá para tirar o cavalo por exemplo atacando a torre por exemplo que não faz nenhum sentido porque você vai tomar aqui está caindo em G3 com cheque e depois além de tudo vai ter cheque descoberto né o rei vai ter que ir lá para a casa de H2 então aqui não tem o que fazer galera se você tenta salvar o cavalo por exemplo está vindo torre cheque e você pode jogar torre C3 cheque e já era né ah mas eu avanço o peão vou promover aí o peão não vai né aqui você não pode tomar em H4 primeiro também pode escolher o peão que você quiser toma logo esses peões aí e joga dessa maneira aqui que está beleza né então aqui você não vai tomar o cavalo hein então aqui você toma o peão e com certeza é um final vencedor aqui para as negras né Magnus Carlsen mandou 2x0 para cima do Leão Armeiro está na final dos perdedores contra Rikaro Nakamura contra Rikaro Nakamura e aí o vencedor entre Magnus Carlsen e Rikaro Nakamura joga a final lá contra a Caruana hein a gente segue acompanhando aqui o Chester Bowl Masters 2023 muito obrigado pela sua audiência um grande abraço para todos vocês e até a próxima valeu